E aí galera, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Já saiu a lista aí dos Deus With Gold, vai até dia 12 de junho, para Xbox One e para Xbox 360. Então galera, realmente a semana está muito fraca e não tem coisas bacanas, então eu vou só mostrar pra vocês os valores aí mesmo, o que está na promoção, porque realmente não tem nada bacana, velho. Baila Latino, 780, cara, acho jogo de Kinect, velho, do Latino, velho, na moral, se você gosta de Latino, velho, puta que pariu. Call of Duty Advanced Warfare, está no preço bem bacana aí, velho, a Gold Edition, velho, 79,60 e Gold Edition do Call of Duty Advanced Warfare. Então, cara, está no preço bem bacana aí. Eu gosto pra caramba desse Call of Duty, apesar das críticas, tem bastante pessoa que não curte, eu gosto pra caramba. Call of Duty Black Ops 3, 159,40 e Gold Edition, está no preço bem bacana aí também, no caso digital, né, se você, a lógica e mídia física você consegue um preço bem melhor do que isso aqui. A sensor PS dele, 92,40, digital deluxe é um 209, cara, eu estou cagando com esse digital, é um deluxe, é um deluxe edit, eu se estranho assim, eu compro somente a versão básica mesmo, velho. Call of Duty Ghost, 65, 65, 67, eu gosto desse Call of Duty, apesar que tem muitas pessoas que não gostam. Realmente, o multiplayer dele, se você gosta de Call of Duty, por multiplayer, o multiplayer dele é bem raso, não é muito bacana não, mas a campanha é bacana sim. Call of Duty Infinity Warfare, mais o Destiny, Tech Collection, 219 reais aí, para você que está pensando em pegar os dois, talvez deva ser uma boa oportunidade para você, mas eu duvido muito alguém que compre dois jogos assim, e muito menos alguém que compre três jogos juntos, velho. 269 reais em três jogos, velho. Cara, não acredito que é muito difícil alguém gostar dos três jogos, realmente pegar os três jogos juntos, velho, mas sei lá. Call of Duty Infinity Warfare aí, por 284, deluxe edition, legacy edition, launch edition, puta que pariu, nossa senhora. Castles, 5 reais, Dragon Age, inquisition deluxe, eu acho que é a única coisa que está valendo a pena essa promoção aí, para quem curte RPG, e não tem EX, a única coisa que vale a pena essa promoção é isso aqui, Dragon Age, 32,50, que realmente está num preço bacana. Extreme Exorcism, 8,25, não curti. Ironcast, 9,57, também não curti. King Old Ball, 5 reais, é tipo aquele jogo de Angry Birds, cara, também, esse, é, mais ou menos, sei lá, mais ou menos. Neo Chrome, 14,50, também não curti. Party Art, também não curti, 8,25, Piggle 2, para quem gosta de Piggle e não tem EX, lembra que esse jogo aqui também, se eu não me engano, acho que, não sei se o 2 está no EX, mas o 1 eu creio que está no EX. Heversing Quist, somente na live americana, por 10 reais, e aqui também na live americana, o Super Bomb Rust, 11,59, Type O Mem, esse joguinho que parece ser bem bacana, velho, o problema dele, que ele é um jogo de formar palavras, não é exatamente formar palavras, tem alguns enigmas, alguns puzzles de palavras, para você resolver, você tem que manjar inglês, senão às vezes você pode se complicar um pouco, 12,50, parece ser bem interessante, o problema é somente isso, For Honor, aqui são alguns pegs aqui, mas se eu não me engano, o jogo também está na promoção, não está aparecendo ali o jogo, mas ele está na promoção também o jogo, aqui embaixo, For Honor Standard Edition, ah não, não é For Honor não, estou confundindo aqui, o que eu tinha olhado na promoção, na verdade é Tom Crancis, esse aqui, aqui não está aparecendo aqui, mas ele está na promoção sim, aqui ó, por 139,30 o Tom Crancis, então, deu-se uma boa oportunidade, para você que estava pensando em pegar, o Tom Crancis, mas, eu estava querendo pegar, mas ainda vou esperar mais um pouco, 139, eu ainda não vou pegar não, e para Xbox 360, nós temos o Assassin's Creed 3, que são packs dele, e mais o Sensor Pest também, o Sensor Pest está 19,50, não sei o que tem no Sensor Pest, se vale a pena comprar o Sensor Pest, eu vou dar uma olhada, se realmente vale a pena, deixe na descrição, deixe no comentário, porque ele saiu gratuitamente, agora no Xbox One, se compensar pegar o Sensor Pest, e tiver coisas bacanas a mais, que eu até tinha visto aqui já, na verdade aqui, fala que tem mais 5 horas, de jogo solo, mais 4 mapas multiplayer, mais 3 mapas, multi jogador, multiplayer, cara, eu acho difícil, alguém que joga multiplayer, de Assassin's Creed, eu nunca vi alguém falar, eu jogo multiplayer, de Assassin's Creed, eu acho muito difícil, alguém que fala isso, eu curto Assassin's Creed, para caramba, eu não jogo, você terá acesso, mais 5 horas, de jogo solo, então, é alguma coisa, adicional no jogo, de jogo solo, sei lá, vamos dar uma olhada, se tiver GameScore, se for bacana, também, acho que talvez, deva valer a pena, esse Sensor Pest, mais alguns packs, e aqui, para vocês, que não pegaram todos, os Call of Duty, pularam algum, Call of Duty, do Xbox 360, talvez, deva valer a pena, para vocês, alguma dessa promoção, Call of Duty, clássico, R$ 9,99, somente na nave americana, Call of Duty 4, Call of Duty, Mother Warfare, R$ 44,50, Call of Duty, Advanced Warfare, R$ 79,60, o Sensor Pest, R$ 40, Call of Duty, Black Ops, R$ 2, o 3, o 2, o Sensor Pest, dele somente, aqui, por R$ 60, Call of Duty 3, está, o Bundle, Bundle, não entendi, Blende aqui, mas está, R$ 91,60, aqui está escrito, Bundle, mas geralmente, Bundle, são dois jogos, aqui, eu não entendi, muito bem, mas vamos lá, vamos clicar aqui, é melhor, que a gente, tire essa dúvida, é somente, Black Ops 3, mesmo, R$ 229, você é louco, R$ 91,60, esse jogo, no R$ 360, não compensa, velho, é muito zoado, no R$ 360, Call of Duty, Ghosts, 71,60, o Modern Warfare 2, 64,50, Modern Warfare 3, 74,50, aqui, vale mais a pena, se você não jogou, nenhum dos dois, nenhum dos três jogos, aqui, vale mais a pena, você pegar o pack, com os três, o R$ 89,50, são três melhores, Call of Duty, já produzidos, juntamente, com os Black Ops, então, é muito bom, velho, é muito bacana, aqui, se você não jogou, nenhum deles, aqui, vale a pena, você pegar, esse daqui, para o R$ 360, o foda, é que ele não está na retro, compatibilidade, se tivesse, velho, seria sensacional, você pegar os três, aqui, funcionando na retro, no Xbox One, não é não, então, é isso aí, essas foram as promoções, realmente, não tem nada, assim, que fala, nossa, isso aqui é foda, você tem que pegar, somente aqui, se você curte RPG, é obrigatório, você jogar Dragon Age, agora, o resto, deixa passar, guarda seu dinheiro, para a próxima promoção, beleza, ou, sei lá, eu vou fazer uma promoção, amanhã, vou fazer um vídeo, amanhã, de promoções em sites, o nome do vídeo, vai ser, caçador de conquistas, aí, eu vou colocar aí, em jogos em mídia física, tá ligado, então, fica de olho aí, guarda seu dinheiro, talvez, para pegar jogos em mídia física, porque aqui, digitalmente, não está compensando, beleza, então, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!